A ideia surgiu o seguinte, porque como eu sou meio brincalhão, contador de caos, eu via para a escola, entrava, cuidava da parte verde, né, há 23 anos atrás. E aqui na escola tem um motorista que ele parecia uma coruja, eu gosto sempre do Tonão. Aí eu tive a ideia, passando por um pé de oiti, tive a ideia de fazer ele, né, Tomás. Aí eu peguei um alicatezinho de podação de jardim, aí comecei a dar um jeito, aí um dia um colega passou e disse, professor, está fazendo o que, uma coruja? Eu digo, vou bem. Aí eu continuo, já me estimulou, né. Aí eu comecei a estimular e aí um dia um menino, um servente, estava atrás de mim, olhando eu fazendo. Aí ele disse, professor, está fazendo o que aí? Eu digo, uma coruja. Você quer aprender? Ele falou, olha assim, quer aprender? Eles querem, que é o Jó, né. Aí o resultado desse, eu percebi que ele tinha muito mais habilidade que eu. Eu digo, pronto, tome conta, é você. E tá aí, hoje ele é um mestre. Já chamaram até ele aqui, a tribuna do norte, o potinho, já chamaram até de mão de tesoura. Eu digo, não, a mão dele é do mesmo jeito, carne, né. Porque eu comecei pra ele, hoje ele é meu mestre. Se eu for fazer, hoje eu caio até da escada. Eu aprendi e esse aprendizado, eu tô passando pra eles pra que dê continuidade à arte de fazer topiaria nas árvores. A gente faz topiaria em qualquer árvore. Essa aqui eu faço, agora, o espinheiro mineiro é o que mais se adapta, por causa da velocidade com que ele brota, né. Aí você pode modelar muito mais rápido. A inspiração, ela parte do bem-estar das pessoas, quando visitam a instituição, que vê as figuras. Eles acham interessante, tiram foto, levam como lembrança do instituto, acham algo diferente. Então, assim, tudo que é diferente chama a atenção. Eu sempre digo, quando você entrar num ambiente que se tem emoção, sair e levar saudade, esse ambiente é bom. Você entrou, tem um bocado de galho seco na entrada, né, né, mas você já entra o quê? Com cores, entra com a árvore modelada, né, com certo modelo, já é sagrado que você não vê em lugar nenhum. Pode deixar ela cada dia mais bonita. O sentido é esse, o bem-estar de um local, de uma instituição. Se todo mundo estiver alegre, feliz, como o meu grupo. O meu grupo é o grupo mais feliz da escola aqui. O que é isso?